Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações do dia, na segunda edição do Boletim TV Universo. A Prefeitura do Rio de Janeiro agendou para o dia 4 de abril o início da vacinação contra a gripe. A imunização será dividida em etapas e não haverá necessidade de prazo para aplicação do imunizante contra a Covid, exceto para crianças com comorbidades. A primeira semana será destinada para o público com 80 anos ou mais, residentes de instituições de longa permanência para idosos, trabalhadores de saúde de qualquer idade e será feita no local de trabalho. O calendário pode ser visitado no site da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E policiais federais prenderam dois homens e 600 quilos de maconha em seropédica na Baixada Fluminense. A operação da Polícia Federal realizada na missão de hoje faz parte da missão Redentor. A operação é coordenada pela Delegacia de Repressão e Entorpecente. E o cão farejador Enzo foi essencial para que a Polícia Federal tivesse êxito na ação. A droga estava dentro de um caminhão baú vindo de São Paulo e tinha como destino as comunidades da capital do Rio de Janeiro. Dois homens foram presos e levados para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá. Rayane Cavalcante para o Boletim TV Universo. Obrigado, Rayane. E agora vamos ficar por dentro das temperaturas para esta sexta-feira. O dia será de sol e poucas nuvens. Em Niterói, os termômetros marcam a mínima de 22 graus e a máxima de 33. Em São Gonçalo, as temperaturas variam entre 20 e 33 graus. Em Itaboraí, a mínima será de 18 graus e a máxima de 30 graus. E no Rio de Janeiro, as temperaturas ficam entre 22 e 34 graus. E assim completamos mais um Boletim TV Universo. Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.